Olá pessoas, eu sou Natasha, este é o Redemunhando, sejam bem-vindos a mais um Dia de Vips e hoje eu vim mostrar para vocês o que eu pretendo ler na Carnatona 2017 e falar um pouquinho sobre o projeto Mulheres para Ler. Oi de novo, estamos nos vendo todos os dias essa semana. Se você está chegando por aqui agora, se inscreva no canal, que sempre tem vídeo novo. Deixa um joinha se você está gostando dessa semana com vídeo todos os dias. Hoje eu vim trazer para vocês o que eu pretendo ler para a Carnatona 2017. Já é uma tradição daqui do canal fazer um vlog de maratona de carnaval. Já fiz duas vezes e o canal tem dois anos, então essa vai ser a terceira vez. Podem deixar que vai ter vídeo da maratona. E a Carnatona é organizada por muitos canais. Eu conheci o evento pelos canais da Adna, que é o Lendo o Dia, e da Laíse, que é o Boards e Books. Vou deixar todos os links de todo mundo que está organizando aí na descrição. A maratona vai acontecer do dia 24 de fevereiro de 2017 até o dia 1º de março. Então são 5 ou 6 dias de maratona. Sou de humanas, não sei calcular. Mas a minha ideia vai ser adiantar algumas leituras, como sempre, né? Eu sempre tento fazer isso. Vou ser muito sincera com vocês. Eu estou gravando esse vídeo hoje dia 14 de fevereiro ainda. Ou seja, ainda faltam 10 dias para começar a Carnatona nesse momento que eu estou gravando. Então eu não sei exatamente o que eu estarei lendo até então. Portanto, vai ser uma TBR um pouco flexível, tá? Um que com certeza vai entrar na Carnatona é Brasil, uma biografia. Não pretendo terminar, mas eu estou lendo de dois em dois capítulos. Então pelo menos dois capítulos vão entrar na meta de leitura aí da Carnatona. E eu vou mostrar outros dois que eu quero também, pelo menos começar, quem sabe terminar também. Que são Caetana Diz Não, Histórias de Mulheres da Sociedade Escravista Brasileira. Da Sandra Lauderdale Graham, pela Companhia das Letras. Esse eu mostrei que eu recebi de parceria em janeiro. Estou louca para ler. Outro que eu quero pelo menos começar a ler, que está nos meus 10 livros para 2017. É Um Teto Todo Seu, da Virginia Woolf. E também com certeza um livro que vai entrar para a Carnatona é das Desventuras em Série, O Escorregador de Gelo, que é o décimo volume. Ele é um pouquinho mais grosso, então também não sei se eu vou terminar, mas é isso. Esses são os livros que eu, com antecedência, estou separando para a Carnatona. Se você quiser ficar por dentro do que eu vou ler mesmo, do que eu estarei lendo ao longo da maratona, me acompanhe nas redes sociais, no Instagram eu posto não só fotos, mas também eu posto às vezes vídeos lá nos stories. Costumo atualizar também o Facebook e o Twitter, então se quiser me seguir, todas as redes sociais estão aí embaixo. E lá as informações estarão atualizadas, tá bom? E depois, com certeza, eu vou trazer vídeo para vocês de como rolou a maratona, se foi bem, se foi mal, se deu para ler bastante ou não. E o segundo projeto que eu queria falar com vocês é o projeto Mulheres para Ler, do blog e do canal Conto Encanto. Eu vou deixar aí embaixo também o link do vídeo. A ideia é ler o máximo possível de mulheres no mês de março, que é considerado o mês da mulher por causa do Dia Internacional da Mulher, no dia 8. A minha ideia, inicialmente, é ler só mulheres. Eu não sei se isso vai acontecer, principalmente por causa do Desventuras em Série, que eu não queria parar. Mas vamos ver. Também eu vou atualizando vocês nas redes sociais e, de qualquer maneira, eu vou ler mais Mulheres do que Homens no mês de março. Com certeza. Eu já estou separando aí um monte de livro para ficar de prontidão na hora que eu for ler, que eu for pegar. E esses três que eu mostrei para vocês, da Carnatona, também estão inclusos nos livros do Mulheres para Ler, do mês de março. Brasil, uma biografia, que são duas autoras mulheres, Caetana Diz Não e Virginia Woolf. Mas, só para vocês saberem, tem mais sete livros ali na pilha, me esperando, todos escritos por mulheres. Eu tenho mais uns tantos aqui na minha estante. Então, livro escrito por mulher é o que não falta. Eu só vou precisar ver quanto tempo eu vou ter para ler e quantos eu vou conseguir ler mesmo. Tá bom? Vocês estão convidados a participar do projeto. Eu acho que é importante a gente expandir essa visibilidade feminina no mundo literário. Se você não quiser ler só mulheres, tenta ler um pouco mais do que você lê normalmente. Acho que já é bem válido. E a gente vai se falando nas redes sociais e trocando dicas aí nos comentários, tá? E, com certeza, eu trago para vocês depois, no vídeo de leituras do mês, como é que foi a minha experiência com esse projeto Mulheres para Ler. Beleza? Deixam joinha aí se vocês gostaram. Vamos participar da Carnatona também, que maratonas literárias são muito legais. E eu acho o tempo da Carnatona muito bom. Não é nem uma maratona 24 horas, que a gente fica bem cansado. E nem uma maratona muito longa. Eu acho que é o tipo de maratona que eu mais rendo. Tomara que eu não pague a língua, mas vamos ver. E um beijo para vocês. Amanhã tem mais vídeo. Tchau!